é bem pessoal a xrp tá muito comportada e resiliente diante dessa mega volatilidade da btc e chegou a perder o patamar de 19.000 ontem depois rapidamente voltou para cima de 19.000 mas a gente basicamente veio beijar a mediana do canal de keltner agora a gente é segue com um candle vendedor mas subindo mais 0.12 por cento no nível da estabilidade com as duas linhas da nuvem de shimoku na projeção é agressivamente apontadas para cima a linha superior e criando uma bela uma bela espessura esverdeada ou seja isso aqui tranquilamente pode ser uma sub-onda 2 uma grande onda 3 que permanece vigente a nossa sequência ondulacional de eliot na minha leitura a hora que a btc é desenhar um belo candle comprador a gente explode em direção a 075 talvez até 085 concluindo o desenho dessa onda 3 vocês vejam que a espessura que está se abrindo aqui na projeção da conta de que o ímpeto vendedor dessa onda 3 com sub-ondas permanece plenamente vigente as três linhas do canal de keltner seguem agressivamente apontadas para cima um movimento é muito interessante da xrp que parece que tá desenhando mesmo uma onda 3 com sub-ondas daqui a pouco eu volto com shiba inu vou fazer moneiro xmr dote kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco